Música Olá, voltamos com mais um Boletim de Hora em Hora para IP. 182 agências bancárias estão fechadas há mais de uma semana. Enquanto isso, a população enfrenta as consequências da greve dos bancários. Entre as principais reivindicações da categoria está o reajuste salarial de 11,93%. Oito dias de braços cruzados. Esta é a situação dos bancários de todo o Brasil. Em Sergipe, 182 agências da capital e do interior estão paradas, funcionando apenas o serviço de caixas eletrônicos. Nós estamos querendo que os banqueiros, além da inflação que é 6,3%, dê mais um ganho real de 5%, ou seja, perfazendo um total de 11,93% e alguns outros pedidos que estão na nossa campanha salarial. Com o movimento grevista, os mais prejudicados são os usuários. Daqui a pouco voltamos com mais informação aqui no Boletim de Hora em Hora para IP. Até lá!